Música 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 Minha vista alucinada Mas como me dá Nas baladas que me perdi Eu sou o dedo Ela é meu estorque, estorque radical Poderosa vizinha Mas como mais doce Eu sou o dedo E o meu peito receitou E o alto mar E a batata do corpo Minha chapa azul Maradinho, vamos lá! E o alto mar Maradinho, vem nada a dizer Maradinho, vem nada a dizer Meio que ela está David Como você E o alto mar Expeita O mundo, o mundo, o mundo É isso mesmo É isso mesmo São todas as emoções, não é?